A Fiesc deve divulgar amanhã um estudo completo sobre a situação de uma das rodovias mais importantes de Santa Catarina, é a BR-280, um corredor viário essencial para uma região industrial do Estado, para esse coamento de produção, para a questão turística também e tudo mais. Bom, a constatação da Fiesc é que a duplicação da BR-280 está praticamente parada, são 74 quilômetros entre São Francisco do Sul e Jaraguá do Sul. E só para lembrar vocês, a obra foi contratada em 2014, ao custo de quase um bilhão de reais. Só que nesse valor não estão incluídas as desapropriações e nem o gerenciamento e a supervisão das obras. Dá para acreditar? Vejam só aqui, no primeiro lote, que vai entre São Francisco do Sul e a BR-101, estavam previstas terraplanagem, pavimentação e 18 viadutos. Foi contratado em abril de 2018. Até agora, nada disso aqui aconteceu. Vamos ver outro trecho? Aqui, Guaramirim, da BR-101 até Guaramirim e Jaraguá do Sul, 40% das obras executadas. Esse trecho aqui, o prazo de conclusão era dezembro desse ano, foi postergado para 2022. E ainda tem um outro trecho, que é de 9,5 quilômetros, que foi estadualizado, isso em 2015. Aqui tem outro trecho, contorno viário de Guaramirim e Jaraguá do Sul, 35% de obras executadas. Estão previstas 12 pontos e 16 viadutos. 35% de obras executadas. E tem, então, esse que eu acabei de falar, que é de 9,5 quilômetros, que foi estadualizado em 2015 e é dentro ali já da região de Jaraguá do Sul, que também está numa situação bastante complicada, esses trechos da BR-280. Bom, são obras licitadas, não iniciadas em vários casos. É preciso destravar essa obra. E é hora de quem? Da bancada federal catarinense. Interceder junto aos governos estadual e federal para que isso aqui ande. É a economia de Santa Catarina que está em jogo. E a gente vai até Joinville para saber mais detalhes desse estudo, que vai ser divulgado amanhã. Quem está por lá e tem as informações é a repórter Dani Lando. Dani, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Olha, essa reunião está marcada para as duas horas da tarde em São Francisco do Sul. Ela é promovida pela Câmara de Assuntos de Transportes e Logística da Fiesc e também do Conselho de Infraestrutura, que reúne 50 entidades do setor produtivo, além de pessoas da sociedade e também especialistas. Essa obra é fundamental para o desenvolvimento e para escoamento da produção em direção ao porto de São Francisco do Sul. Por ali passam produtos da safra agrícola, por exemplo, além de produtos industrializados, além de outros materiais importantes. E no entorno desse eixo, Rodrigo, existem 33 mil estabelecimentos que geram mais de 380 mil mão de obras, postos de trabalho. Por isso é tão importante. Além da economia, Rodrigo, tem também a questão do turismo, porque no verão o fluxo em direção às praias é intenso e o turista sofre com o congestionamento na BR-280. Voltamos ao estúdio do RIC Notícias.